E eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim, e tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo do dele, eu tô chapado, cheio das ondas de te mandar o meu papo, tá ando pai e mais um 9-9 eu pago, piloto vai vencer nas nossas piti no carro, e ela vem sacolejando a raba, na frente do seu neném, quer botar no na braba, isso eu vou te dar também, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem, e ela vem sacolejando a raba, na frente do seu neném, quer botar dona pra baixo, eu vou te dar também, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Mas eu sabia que ela viria, e de longe sinalizou pra mim, tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo do dele, eu tô chapado, cheio de vontade de te mandar o meu papo, tá ando pai e mais um 9-9 eu pago, piloto vai vencer nas nossas piti no carro, mas ela vem sacolejando a raba, na frente do seu neném, quer botar dona braba, isso eu vou te dar também, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E ela vem sacolejando a raba, na frente do seu neném, quer botar dona braba, isso eu vou te dar também, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Bora Marcelo Begador, vai vindo lá, vou achar com o vip, bora rei no paredão, dia também de Fortaleza, bora Rafinha Cedês, aí as divulgações, coloca aí, gol do frango, onde for lá, o fimbo, e vindo as bares, o anjo é melhor, tem que respeitar, vim, top gel, tá com a gente no borracho, bora arida e sete sete. Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando, tem sorte, e ela não viu que só ela que tá amando, vai, eu só te falo que tem gente aí sozinho, que daria tudo pra ter isso, e você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo, e você sempre tem, e não quer ficar junto, libera ela, tu tá roubando tempo, tu tá ocupando espaço, a mão da vida dela, libera ela, tu tá atrasando os planos, do casório, do cachorro, do neném com a cara dela, libera ela, tu tá roubando tempo, tu tá ocupando espaço, a mão da vida dela, libera ela, tu tá atrasando os planos, do casório, do cachorro, do neném com a cara dela, libera ela! Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando, tem sorte, e ela não viu, só ela que tá amando, eu só te falo que tem gente aí sozinho, que daria tudo pra ter isso tudo, e você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo, se você sempre tem, e não quer ficar junto, libera ela, tu tá roubando tempo, tu tá ocupando espaço, a mão da vida dela, libera ela, tá atrasando os planos, do casório, do cachorro, do neném com a cara dela, libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço, a mão da vida dela, libera ela, cê tá atrasando o tempo, cê tá ocupando espaço, o casório, do neném com a cara dela, libera ela! Jovem 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 in Arme! Jovem Jovem in Arme! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer pra pra eu de trouxa Outra vez Ele dá um aprendizmo E pra você isso é amor Mas pra ele não passa de um plano B Se não pega ninguém na lista Liga pra você Te usa e chega fora Para de se te enxergar e se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim dessa vez você vai falar não Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Pra você isso é amor Mas pra ele não passa de um plano B Se não pega ninguém na lista Se não pega ninguém na lista, liga pra você O cara dairsiniz é amor Se ele não passa de um plano B Se ele não passa de um plano A awakening na lista E ela chega no baile, chega roubando a atenção Fez até um vídeo mostrando seu rabitão Ela é experiente, ela não dá mole não Vou tocar pesadinha, ela desce até o chão Chega no baile, chega roubando a atenção Fez até um vídeo mostrando seu rabitão Ela é experiente, ela não dá mole não Vou tocar pesadinha, ela desce até o chão Vai até o chão, vai até o chão Vai ficando, contraindo, empinando Desce até o chão, vai até o chão Vai ficando, contraindo, empinando Confusão Vai até o chão, desce até o chão Vai ficando, contraindo, empinando Raditão Desce até o chão, vai até o chão Vai brincando contra ele, não me enfeiando Já vai meu parceiro, eu acredito em Deus Meu parceiro é rico pra dois sonhos, tamo chupar E ela chega no baile, chega roubando a atenção Fiz até um vídeo mostrando seu rabitão Ela é experiente, ela não dá mole não Eu toco a pisadinha, ela desce até o chão Chega no baile, chega roubando a atenção Fiz até um vídeo mostrando seu rabitão Ela é experiente, ela não dá mole não Eu toco a pisadinha, ela desce até o chão Desce até o chão, vai até o chão, vai que canto contra ele no empinal Eu toco a pisadinha, ela desce até o chão, vai que canto contra ele no empinal Eu toco a pisadinha, ela desce até o chão, vai até o chão, vai que canto contra ele no empinal Eu toco a pisadinha, ela desce até o chão, vai que canto contra ele no empinal A luz do meu parceiro Isaac do Bolo Estourado Tanto junto a me chorar A luz do meu parceiro Emerson Rodrigues De fazer o mal Música O seu alvo saiu da linha E foi cair Maria Silva Aí ela sofreu com o céu Ela bebeu, é duro E costumbeia, mas agora sossegou Maria Santinha Virou Maria Babadinha Uma galera da rodinha Botando na palma da mão Maria Santinha Lá no rolete do cerinha Lembrando longa e na boquinha Descendo com o corpo da mão Vai�� airou, eihane Vai, Chiquinho Vai, Chiquinho Vai, Chiquinho Vai, Chiquinho E aíhane Maria Santinha Ela bem confortadinha Na uninha pra baladinha Caiu ninguém No sério dia O seu nome saiu da luna E foi daí Mariazinha Aí ela sofreu você Ela bebeu, bebrou, chorou Ficou solteira, mas agora sucedeu Maria Santinha Como a galera da rodinha Vem do pão, pão, pã da pãe Maria Santinha Vem do pão, pão, pã da pãe Descendo com o pão, pã da pãe Vai, Nelly Let's go Let's go Let's go Carreta os brindos Sucesso no Esse solinho é nervoso Senta o som do paredão As novinha fica louca Quando eu solto o pancadão Solinho é nervoso Senta o som do paredão As novinha fica louca Quando eu solto o pancadão Elas ficam maluquinhas Vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Elas ficam maluquinhas Vai perdendo a noção Vai tremendo, tremendo Vai tremendo até o chão Vai tremendo, tremendo Vai tremendo até o chão Elas ficam maluquinhas Vai tremendo, tremendo Vai tremendo até o chão Esse solinho é nervoso Senta o som do paredão As novinha fica louca Quando eu solto o pancadão Solinho é nervoso Senta o som do paredão As novinha fica louca Quando eu solto o pancadão Elas ficam maluquinhas Vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Elas ficam maluquinhas Vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Elas ficam maluquinhas Vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Vai perdendo até o chão Elas ficam maluquinhas Vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Tremendo até o chão Tremendo, vai tremendo Alô, seu meu parceiro é seu joelho, tá no jeito aí? Alô, seu meu parceiro, desde pra pra frente, já é o nome dele